E olha só como é bonita a história do Rabo de Galo. Desde 1984, que unidos pelo Rabo de Galo, vem arrastando a cada ano uma multidão de foliões pelas ruas e também pelas avenidas aqui da nossa cidade. Essa ideia surgiu lá na década de 80, com um grupo de amigos, que se reunia aqui na cidade e sempre nos botecos, para jogar conversa fora e também celebrar a vida, levantando um brinde com quem? Um Rabo de Galo, que nada mais é que um drink bastante popular e ele é feito à base de cachaça com vermote. De lá para cá, a coisa só vem aumentando, vem engrossando. Olha só, no que virou essa história? O Rabo de Galo é tão importante aqui para a cultura popular de Matão que no ano passado ele foi tombado como patrimônio histórico e cultural da cidade. E reverência, alegria, folia e muito respeito. Essas são as marcas da personalidade do Rabo de Galo, o bloco mais popular aqui da Terra da Saudade. Pessoal, tem uma galera aqui, cada vez mais o Rabo de Galo vem atraindo pessoas jovens. Estou aqui com essa linda morena, mora lá no Portal. Primeiro ano de Rabo de Galo. Não, eu sempre venho, eu sempre venho aqui, sempre venho, sempre estou por aqui. Quero ver não aparecer nessa festa maravilhosa, né? O que você está achando desse ano? Ah, está gostoso. Assim, acabei de entrar aqui, mas já dá para ver que está bom. Qual a expectativa? De ficar muito bêbada. Você de qual bairro é, querida? Eu sou daqui da Buscard. Buscard, primeiro ano de Rabo ou já é veterana? Sim, 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 só ano passado que eu não vim. Seu nome, pulou uma hora por que então? Hã? Pulou esse ano passado por que? Estava chovendo. Então, tabela de esculpa, né? Você de qual bairro é? Sou do bairro Alto. Bairro Alto. Deixa eu fazer a clássica pergunta, né? É a primeira vez de Rabo ou não? Não, estou acostumado já, né? Mas vocês estão tão jovens, pô. Ué? Não, já vim bastante vir. Tem uma certa bagagem, já é? Um pouquinho, um pouquinho. Está curtindo esse ano? Acabei de chegar. Acabei de chegar, mas está gostoso. Onde promete? Promete. Você de qual bairro é? Eu sou do Monte Carlo. Monte Carlo? Isso. Vou perguntar também, né? É a primeira vez ou não é, né? Essa pergunta eu estou repetindo para todos. Ah, não é a primeira vez não, eu gosto de ferver. É. Você de qual bairro é? Eu sou do Santa Cruz. Santa Cruz de top. Rabo de Galo atraindo gente, né? De todas as idades e de todos os bairros. Você não me é estranho. Não sou estranho, é porque a gente já sempre aparece por aqui, né, bicha? Ano passado tivemos aqui. Quem lembra de mim? Ariane. Ariane, pessoal. Quem que lembra? Aqui, ó. Bem basiquinha. Se eu não optei por uma coisa mais tranquilinha. Porque carnaval a gente tem que estar confortável, né? A gente tem que estar linda e tem que estar confortável. Vamos ferver. Isso aí. É isso que você acha que você está? Eu? Eu já acabei. É isso que você acha que você está? Isso. Linda e confortável. Linda e confortável. Tem que ser para o carnaval, né? E eu queria mandar um beijinho para a Scarlet. Vamos ver se vocês lembram da Scarlet. Ela peidou esse ano. Não quis, ficou com gracinha. Ficou em BH, não quis. Faz a hashtag aqui, ó. Chupa Scarlet. Faltou a Tiffany com nós também. A Tiffany também. Faltou o mundo, então. É, e todo mundo. Vamos curtir, todo mundo. Bom carnaval para vocês. Valeu. Até mais. Oi, pessoal. E o Rabo de Galo é o seguinte, ó. Tem toda essa história que eu acabei de contar. Mas aqui, uma particularidade do Rabo de Galo, eu vou perguntar para eles. Até onde eu sei, isso aqui não tem direção, não tem diretor. Vai chegando, vai entrando quem quer. E o melhor, né? É o Rabo de Galo sem fins lucrativos, né? Exatamente. É o bloco mais democrático que existe, né? A gente não coloca nenhuma imposição, nenhum limite. É só chegar e participar. Vocês não colocam, mas tem um pessoal que coloca aí, né? Não, não sei. Parece que estão querendo usar o nosso nome aí, né? Parece que tem gente aí se aproveitando da gente. Mas o nosso bloco é um bloco muito democrático. A gente não coloca nenhum limite, nenhuma imposição. É só chegar e participar. É uma tradição que já está passando de pai para filha. Exatamente, é. Esse é o meu mais novo, né? Eu tenho um de 30 anos, que participou até mais ou menos uns 13 anos, depois não quis mais vir. Agora é o Felipe que está começando aqui. Legal, então. Bom carnaval e boa diversão para vocês aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Para você também. Fala, obrigado. Então tá, vou estar aqui agora com o Fabinho. O Fabinho também, né? Fez mistério até hoje, né? Sobre qual fantasia ele ia usar. Hoje desvendando aí o mistério. É, o Ken me fez mal, né? Eu sou a Barbie e eu estou assim, desse jeito, destruída, porque o Ken me fez mal, me largou. Caprichou, né? É, e agora eu estou grávida do Ken e ele me abandonou. Mas está tudo bem. Eu vou ser uma mãe solteira, uma Barbie mãe solteira. Não tem problema nenhum. Eu estava falando, né? E a Matão toda precisa saber disso, que o Rabo de Galo foi tombado, né? Aqui no nosso município, patrimônio histórico e cultural da cidade. É uma responsabilidade a mais para perpetuar esse bloco aqui em Matão. É isso aí. A vereadora Ana Mondini, né? Colocou uma lei que foi aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito, que o Rabo de Galo, a partir desse ano, passou a ser patrimônio histórico e cultural de Matão. Então, vai ser cada vez melhor. E vai ser cada vez mais bonito. E essa festa sempre vai continuar desse jeito. Eu estava vendo aqui, tem uma galera bem jovem, né? Participando, senhor. Ainda bem, né? A gente vai morrer, eles vão ficar. Ei, Fefeu, e quem ele fez mal? Acho que ninguém. Não é feio que é barriga, não. Só fizeram bem, o carnaval só faz bem para a gente. O Rabo de Galo é uma realização para nós, nós três aqui, os irmãos, que começamos isso e transformamos o Rabo de Galo em um patrimônio da cidade. Isso é um orgulho enorme para a gente. E aí é perpetuar o bloco, né? Sim, sem dúvida. Que isso continue para sempre. E o que nós estamos vendo aqui é que cada vez mais a cidade está abraçando o Rabo de Galo. E a gente agradece demais. Legal. Bom carnaval, boa diversão para vocês. Valeu, muito obrigado. E obrigado pela força de vocês para que o carnaval de Matão, para que o Rabo de Galo pudesse ser realizado. Agradecemos demais. Rabo cada vez mais forte. É isso aí, Rabo cada vez mais forte. Bom carnaval. Obrigado para vocês também. Valeu pela cobertura aí.